Faz mal utilizar medicamentos para a ereção todos os dias? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos responder uma dúvida bastante frequente, que é aquela se tomar o medicamento para a ereção todos os dias faz mal para a sua saúde. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Uma dúvida muito frequente e um grande medo dos pacientes que tratamos para a disfunção erétil, é se o uso todos os dias de medicamentos para a ereção pode ocasionar algum prejuízo futuro na sua saúde, ou fazer com que eles não tenham mais ereções depois que pararem o uso desses medicamentos. Para a gente tentar responder isso, nós temos que avaliar o que existe de publicações científicas e que realmente possam ou não impactar no uso diário desses medicamentos ou não. E a partir dessa busca, nós tentamos extrapolar, nós tentamos fazer com que o paciente entenda que se isso é ou não prejudicial para a sua saúde. Então, o que a gente tem de publicações e que realmente nos comprovam que o uso desses medicamentos não faz mal para a saúde, é que quando você pega, por exemplo, trabalho realizados em camundongos, ratinhos, nos quais você acabou, esses ratinhos foram induzidos a ter diabetes, esses ratinhos são ratinhos mais velhos, e esses ratinhos às vezes tiveram os nervos que dão o estímulo peniano para a ereção cortados, quando você dá essa tadalafila, por exemplo, que é aquele medicamento diário, uma dose para esses ratinhos, o que se observa? Se observa que o pênis desses ratos, quando comparados àqueles que não tomaram esse medicamento, ele teve uma preservação da sua integridade estrutural, ou seja, as estruturas do interior desse pênis parecem que ficaram mais preservadas, existiu um menor grau de fibrose, o que indica que houve uma melhor oxigenação dos tecidos de dentro do pênis e não ocasionou esse grau de fibrose, que faz com que você às vezes possa ter um prejuízo da ereção, e principalmente esses ratinhos, eles conseguiram preservar, mesmo com a secção desses nervos, um certo grau de ereção. Então, se a gente extrapola, se a gente pensa que esses dados possam ser feitos em seres humanos, parece que, muito ao contrário do que se pensa, o uso continuado desses medicamentos pode até mesmo fazer com que você preserve a qualidade das suas ereções sem nenhum outro prejuízo na sua qualidade de vida. Tanto é verdade isso, que aqueles pacientes que foram submetidos, por exemplo, à cirurgia para a retirada da próstata, nós recomendamos o uso dessa tadalafila o mais precocemente possível para que aconteça uma chegada de sangue no pênis, para que aquelas estruturas que dão, que se enchem de sangue, chamadas de corpos cavernosos, não fiquem sem o oxigênio, para que não exista a substituição daquele tecido que dá a ereção por um tecido endurecido, um tecido que não se distende, chamado de tecido fibrótico. Então, para prevenir essa ocorrência, nós recomendamos o uso dessa tadalafila para preservar a ereção desses homens. E, como você bem sabe, quando se realiza a cirurgia da próstata, alguns nervos responsáveis pela ereção são cortados também. E parece que, quando você administra esse medicamento todos os dias, de maneira continuada, acontece uma menor, uma recuperação mais rápida da qualidade das ereções. Então, esse é o primeiro ponto que a gente coloca. Então, o uso continuado pode até mesmo preservar a integridade estrutural do seu pênis, facilitando as relações sexuais. Outro ponto que é sempre questionado é se esse uso continuado não vai fazer com que você só consiga ter ereções depois de estar tomando esse medicamento. Então, se você para de utilizar o remédio ou se você toma por muito tempo, ele não vai funcionar mais. Existem séries de acompanhamento de casos que estão tomando essa tadalafila praticamente há mais de 12 anos de maneira ininterrupta e se observa quase que o mesmo efeito que esse medicamento tinha desde o início desse tratamento. O que se deduz do que se compreende que esse medicamento não vai tendo uma diminuição do seu efeito ao longo do tempo e ele preserva o seu funcionamento com as mesmas doses do início do tratamento. Então, não há necessidade de você aumentar essas dosagens ao longo do tempo. Parece que o seu corpo não adquire tolerância a esse medicamento utilizado para a ereção todos os dias. Para quem não sabe o que é tolerância é a necessidade de você tomar doses cada vez maiores de um medicamento para obter o efeito que você tinha antes. E outro ponto que a gente sempre deve colocar nessa situação é que não existe uma diferença do resultado daqueles pacientes que tomam os medicamentos todos os dias daqueles pacientes que tomam antes das relações sexuais que a gente chama de sob demanda. Então, quando você toma todos os dias você teoricamente está sempre pronto para ter uma relação sexual. E quando você opta por tomá-lo antes das relações sexuais há necessidade de um certo grau de planejamento. Quando você utiliza esses remédios todos os dias ou quando você utiliza ele somente antes das relações sexuais o resultado parece ser o mesmo do que se deduz que o uso continuado desses medicamentos não prejudica a qualidade das suas ereções ao longo do tempo e não faz com que aconteçam outros problemas de saúde. Então, quando a gente pensa no uso continuado desses medicamentos parece que eles não causam nenhum prejuízo na sua saúde. São medicamentos extremamente seguros e você pode utilizá-los por um bom período de tempo sem maiores repercussões. Dado a sua segurança e a sua eficácia mesmo se usados por longos períodos de tempo. Eu gostaria de agradecer a todos inscrevam-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista curtam e compartilhem esse vídeo deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões Um forte abraço Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau Tchau